Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me secar Vou pra janela pra namorar Passou um moço de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão? Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!